O que é isso? O que é isso? Eu não te obrigo, eu não te pido Eu não te obrigo, eu não te pido De que não funcionar, já me has convencido Eu não te pido, eu não te pido, eu não te pido Eu não te pido, eu não te pido, eu não te pido Eu não te pido, eu não te pido, eu não te pido Eu não te pido, eu não te pido, eu não te pido, eu não te pido Eu não te pido, eu não te pido, eu não te pido De que loras tanto, mi corazoncito, de que loras tanto, mi corazoncito Quisera besarte, boquiláte em verão, quisera besarte, boquiláte em verão 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 Música Música En esta casita había una cholita, en esta casita había una cholita, con dientes de oro, es mi palomita, con dientes de oro, es mi palomita, clic, clac, donde está mi amor, clic, clac, donde está mi amor. Música